Olá, meus amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos para a nossa décima primeira aula e o tema é esboço do livro A Gênese. E ali na Gênese que a gente vê os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então essa aula de hoje é mais ou menos um comparativo entre a Gênese Mosaica e a Gênese da Doutrina Espírita. A Gênese da Doutrina Espírita vem trabalhando exatamente em cima da ciência, ou seja, não discorda da Gênese Mosaica, para a gente deixar bem claro, mas consegue encaixar o aspecto científico todo dentro daquelas informações que Moisés passou para nós, mostrando claramente o que significa aquilo que ele falou. Então a gente começa falando do ser humano que é frente ao universo, começa falando sobre esse tópico aqui hoje. E o livro A Gênese foi lançado pouco mais de um ano antes do desencarno de Allan Kardec. E ele é especificamente, acima de tudo, um livro muito científico. É um livro obrigatório também, como todos os outros livros da codificação. Mas se nós queremos nos interar mais desse aspecto científico, não podemos deixar de estudar A Gênese. E o livro começa exatamente abordando as características da revelação espírita. Para quê? Para dar legitimidade ao processo pelo qual eles estão se referindo ali dentro. Então aborda principalmente essas características. Quais são as características da revelação espírita? Inserindo dentro do aspecto científico. Fala sobre Deus, sobre a existência de Deus, bem detalhadamente, né? Como quando a gente questiona, desde a primeira questão lá do livro dos Espíritos, o que é Deus, não quem é Deus, dando os caracteres, né? Dando os atributos de Deus, que Deus é onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom. Então tem um estudo em cima disso muito interessante dentro da Gênese. Fala também sobre, além da existência de Deus, sobre o tema, o bem e o mal, trabalhando esses tópicos também. Discorre um pouco também sobre o desempenho das ciências, sobre os antigos e os modernos sistemas científicos. É bem completo o livro A Gênese. Já no prefácio, né, pra gente não esquecer, da Gênese, Kardec, ele afirma que o Espiritismo não está ali dentro do Espiritismo, desses ensinamentos, mistérios nem teorias secretas. Ou seja, tudo que a doutrina espírita traz é aberto. Não tem nada dentro da doutrina espírita que fala, nossa, o que significa isso? Por que isso? Aí alguém chega e fala, não, isso é mistério, você não pode saber ainda. Tá aí, mas não dá pra entender. Não, tudo que é colocado dentro dos ensinamentos espíritas foge dessa linha do secreto, das coisas secretas. Não, tem que ser aberta, tem que ser clara pra todo mundo entender. Então, tudo nele tem de estar patente, a fim de que todos possam avaliar com conhecimento de causa. Olha, eu estudo esse aqui, analise agora pra vocês verem o que vocês acham. Discorda? Vamos conversar com todo mundo pra ver se a gente chega num denominador comum. Mas dificilmente a gente discorda que é muito bem trabalhado, por quê? Porque esses livros da codificação, tanto a Gênesis como os outros, são resultados de estudos coletivos de espíritos superiores e simultâneos, todos estudando juntos, todos passando as informações juntos pra gente, os espíritos superiores. Então, dificilmente a gente encontra pessoas tão superioras aqui na Terra, tem gente que pode até se achar, mas que vão conseguir derrubar essas informações que a espiritualidade superior traz pra nós. Já no capítulo, do capítulo 4º até o capítulo 9º, ele trabalha informando sobre, dando uma síntese, principalmente sobre a formação do universo, que é muito interessante, como que o universo se informou, né? Fala dos sistemas solares, do éter espacial, a matéria, fala sobre a matéria, os diferentes mundos, a Terra e os períodos pelos quais a Terra passou, o tempo, a relatividade, são coisas científicas, mas muito interessantes para os nossos estudos. Então, você vê que a Gênese, ela não é um livro religioso, é um livro científico, mas é um livro científico que nós entendemos com facilidade. Ele não tem dificuldade, porque os espíritos mandam ele pra gente, e Kardec trabalha muito bem pra deixar bem claro, para que todos nós consigamos entender aquilo que eles estão mostrando pra gente. Aquilo que estava secreto, que tinha uma cortina na frente, que a gente não conseguia saber direito, a Gênese vem e destrincha pra gente, assim, falando na linguagem vulgar. E fala bastante sobre a evolução das espécies e dos mundos também. A partir do capítulo 10, por exemplo, existem revelações ali da Gênese orgânica mesmo, né? E Kardec questiona a geração espontânea, né? Porque muita gente ainda pensa nessa geração espontânea, ou seja, tudo apareceu como se fosse um milagre, né? Aparecemos do nada, tudo aparece do nada. Então, ele faz uma síntese muito interessante sobre isso aí, porque ele delineia, né? Ele delineia a escala dos seres vivos, utiliza argumentos, assim, que são irrefutáveis quando trata da condição humana, como mais um elo da cadeia evolutiva. Ou seja, nós fazemos parte da evolução, ser humano. Já fomos muitas coisas antes de chegarmos até aqui. Então, ele faz esse estudo mostrando com argumentos irrefutáveis mesmo, mostrando para a gente claramente que nós fazemos parte desse elo de cadeia evolutiva também. E provavelmente iremos mais para... Provavelmente não. A certeza que estamos continuando. Nós não vamos parar por aqui simplesmente como seres humanos. Como seres humanos não, como homens, do jeito que somos. Do reino animal, do hominídeo, como nós somos. Provavelmente, nós estamos caminhando para um reino angelical. Então, continuamos nessa corrente evolutiva, nessa cadeia evolutiva. Inclusive, no item 28, aí do capítulo, desse capítulo que nós estamos citando, que é o capítulo 10, no item 28, ele diz assim, Acompanhando-se passo a passo a passo a série dos seres. Diz-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie inferior. Olha que interessante. Cada vez que o tempo passa, a gente vem se aperfeiçoando. E não se aperfeiçoa só no reino ominal como nós estamos hoje. Nós se aperfeiçoamos muito mais no lado moral. Cada vez que a gente reencarna, a gente vem para ser melhor. A gente vem para evoluir moralmente. Mas nós já evoluímos materialmente também, fisicamente falando, até de um reino para o outro. Então, isso aqui fica claro para a gente. Que cada vez você vai melhorando. Então, se a gente for encarar um reino animal, por exemplo, dentro do reino animal, nós vamos encontrar animais de várias espécies. Animais que são simplesinhos, aqueles que estão saindo ali da parte vegetal ainda, de uma esponja do mar, sei lá, um oriço do mar, que parece mais vegetal do que animal. Você vê, mas já é um animal. Mas daqui a pouco, esses animais, a gente vai percebendo que cada um é mais inteligente do que o outro. Quer dizer, vão se aperfeiçoando dentro do próprio reino animal, até atingir o nosso reino. Que é o reino ominal. Chegamos até aqui. No item 29 também, ele complementa dizendo assim, Ainda que isso lhe fira o orgulho, olha só que interessante. Ainda que essa informação lhe fira o orgulho, tem um homem que se resignar. A não ser no seu corpo material mais do que é o último anel da animalidade na Terra. Então, o nosso corpo ainda é o último anel da animalidade na Terra. E a gente vai encontrar, hoje já é tão, é mais raro, mas os seres primitivos, o que eles eram? Animais ou homens? Um trogoudita, né? Era animal ou homem? Os primeiros que apareceram eram animais ou homens? Eram homens, mas apareciam muito mais animais ainda, que estavam evoluindo. Hoje, nos sentimos muito mais evoluídos em relação a eles. Mas quando nós olhamos para a frente, para os espíritos superiores, nós não somos quase nada. Ainda somos até animais perto deles, é claro, né? No capítulo 11 também, que é muito interessante, são explicadas as diferenças entre o princípio espiritual e o princípio vital. A lei do progresso espiritual e a condição do perispírito. Isso nós vamos estudar em outra aula, muito mais, quando for falar mais de explicações de espírito, perispírito, dupletério. Então, nós nos aprofundaremos mais nessa parte de perispírito, a condição do perispírito. E, continuando dentro ainda do capítulo 11, do item 18 até o item 22, existe ali a descrição fabulosa de como o espírito vem estreitando os laços reencarnatórios com o novo corpo. Ou seja, isso aí é para mostrar o seguinte, como que o espírito consegue formar o corpo? Como que ele vai se aproximando para aderir ao corpo, para formar ao corpo? Então, existe uma junção entre espírito, perispírito e corpo. Quando é que ele acopla mesmo no corpo, né? O corpo começa a se formar, quem forma o corpo, digamos assim, é a mãe, né? É a união do pai e da mãe. Mas, quando é que o espírito entra ali? Quando é que se estreita esse laço reencarnatório? Quando é que o espírito toma mesmo as rédeas de tudo? Ele acompanha tudo o tempo todo, né? Desde a hora da concepção, dali em diante, o espírito já está ali presente para poder fazer todo o trabalho para construir aquele corpo. Então, é muito bem explicado essa parte aí, esse estreitamento dos laços reencarnatórios com o corpo, do espírito com o corpo, é claro, né? Nos itens 28 e nos itens do item 28 até o item 32, fala-se da origem do ser humano, da origem do ser humano aqui na Terra. Como que nós aparecemos aqui na Terra, né? Quando é que houve esse aparecimento da gente aqui com as raças, com todas as raças? Poxa vida, nós vivemos numa Terra com muitas raças diferentes. Às vezes em pontos tão distantes no planeta, com culturas similares, e às vezes em outros com tão diferentes graus de evolução. Como que se explica isso, né? Homens nascer em todo o planeta, povoar todo o planeta, às vezes distante e muito parecidos, e às vezes perto e diferentes. Como que se explica isso? Então, particularmente nos itens de que tratam da doutrina também dos anjos decaídos, que a gente vê lá na Bíblia que tem os anjos decaídos, né? Como se um anjo tivesse traído Deus e caíram e foram mandados aqui para a Terra. Então, muito bem explicado aí, se encontra a justificação da raça adâmica, que é a primeira raça que tem, que considera que foi Adão e Eva, quando na realidade são raças que nós vamos estudar melhor isso aí, a Gênesis explica melhor, que são sim seres que decaíram de outros órbitos, onde eles não tinham mais condições de ficar. E vocês podem complementar muito bem no livro que eu sempre tenho indicado, que é o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel e o Chico Xavier, que mostra esse exílio da estrela Capela, né? Na constelação de Cocheiro, que chegou um momento que eles não conseguiam mais se adaptar no planeta e foram exilados, vieram aqui para a Terra. Já existia gente aqui na Terra, mas eles vieram dar um impulso de civilização. Aí a gente vai entendendo essa raça como uma raça mais específica, uma raça mais pura, uma raça mais que dominava a situação e tem condições até de contar a história e para a gente pensar que são eles os primeiros. Mas na realidade é uma raça inteira e não um homem e uma mulher. Isso a gente encontra na Gênesis, né? Mostrando, assim, essas diferenças, que não só foi essa raça. Muitas outras raças vieram também de outros orbes, né? Para ajudar a quem estava emergindo aqui na própria Terra, nascendo daqui mesmo da Terra. Particularmente nos itens que tratam da doutrina desses anjos decaídos, a gente vai ver isso aí também, né? A gente vai ver a missão dessa raça adâmica no progresso, né? Junto àqueles que habitavam aqui na Terra já, que já eram daqui. E aí é legal que a gente falou no começo sobre essas diferenciações. E ele, nessa aula, o autor do livro Entendendo o Espiritismo, que é o Edgar Armon, que são diversos espíritos, né? Que é a assessoria, ele montou a escola, o estudo. Ele trabalha vendo a gênese mosaica e a gênese kardeciana, ou da doutrina espírita, perdão. No capítulo 12, por exemplo, que é o esboço geológico da Terra, então, é apresentado de forma científica, com os conhecimentos da época, certo? Então, mas a gente vai ver o seguinte. O que eram aqueles seis dias da criação, como Moisés coloca lá? O que significa aqueles seis dias? Será que foi seis dias que foi construída a Terra? E hoje a gente sabe que não é desse jeito, ou melhor, ali não é nem seis dias da Terra, seis dias do mundo, né? Quando a gente vê ali, cada dia desses seis corresponde ao quê? A um período geológico de milhões de anos. São períodos pelos quais passou o nosso planeta até chegar ao estágio atual. E esse estágio atual do planeta também não é definitivo, né? Não é definitivo. Continua evoluindo, a Terra continua evoluindo no universo. Quando a gente pega as escalas dos planetas, nós somos um planeta que não era nada, e passamos a ser um planeta primitivo, depois hoje um planeta de provas e expiações, cada vez vai evoluindo. O planeta de regeneração já será mais evoluído. Então, os planetas também evoluem, passam para os seus estágios. Por exemplo, segundo a Gênesis Mosaica, tudo era trevas, antes de tudo, né? Tudo era trevas e Deus fez a luz. Criou o céu, criou a Terra, criou a noite, criou o dia, criou o firmamento. Olha que interessante, firmamento. Essa palavra aparece por quê ali na Bíblia? Porque, naquela época de Moisés, se pensava que a Terra era plana, né? A Terra era plana. Então, se a Terra era plana, como é que aquelas coisas... E o céu era aquela abóbada ali, curvada, com todos os seus astros ali, mas eles estavam firmes, né? Não iam cair sobre nossas cabeças. Por isso que, como aquilo tudo era firme, tinha o nome de firmamento. E segundo a Gênesis, né? Segundo a ciência, vamos lá, segundo a ciência. Como que aconteceu isso? Houve uma concentração grande de átomos em um único ponto desse universo. Essa condensação gerou um grande potencial de energia, elevando a temperatura a bilhões de graus. Esse aumento da temperatura causou uma grande explosão. Quem que é essa explosão? O Big Bang, né? Isso aconteceu, meus irmãos, há 20 bilhões de anos atrás. Há 20 bilhões. Para você ter uma ideia, a Terra aparece nesse cenário, como Terra, já, né? Como sistema, dentro do sistema solar, há 4 bilhões e meio. Então, há 15 bilhões e meio de anos antes, já existia esse universo se formando pela explosão do Big Bang. E o que que acontece? O que que decorre dessa explosão? Tem-se a luz e os fragmentos. Se a explosão vai surgir luz, surgir fragmentos. Esses fragmentos são atualmente o quê? As nebulosas, com as suas constelações, seus sistemas planetários, que vão se afastando do plano central. Eles vão se expandindo. Não foi uma explosão? Eles vão se expandindo. Entre os sistemas planetários formados, há o nosso Sol e os seus nove planetas. também, que se afastou desse núcleo central e formou o sistema solar, né? Que está dentro da Via Láctea. Olha só como é que é interessante. A gente vai diminuindo e vai aumentando. Quando a gente vai diminuindo, a gente vai chegando até aqui, né, gente? E a gente vê o Sol com seus nove planetas. Formou esse sistema solar. Segundo a Gênesis, houve a formação e a separação das águas superiores e inferiores. Olha que interessante também. Seria difícil muito entender, naquele tempo de Moisés, explicações das mudanças dos estados físicos da água. Como é que ele ia explicar isso? Ele tinha que fiscar só através de milagre. Houve a formação e a separação das águas superiores e inferiores. Porque tudo vagava sobre as águas, antigamente. Era difícil ele entender. E ele ia falar sobre física e química. Como é que Moisés ia falar? Ele tinha que falar dessa maneira mesmo. E segundo a ciência, como que a gente entende? Daquela explosão, surgiram muitos gases. E o gás mais abundante no espaço é o hidrogênio. E os choques de partículas, de prótons, elétrons, nêutrons, O que é que eles formaram? Formaram elementos químicos. E a princípio, a terra estava muito aquecida. No princípio da terra, era bola de fogo total. E após milhares de anos, houve um pequeno resfriamento da crosta. Ela se resfriou um pouco. E a sua volta se formaram gotículas de chuva. Ocupando vales e reentrâncias, formando os mares, formando os oceanos. Tudo é explicado do lado da lei natural. Sem mistério. Sem precisar... Deus está mandando fazer isso. Não vamos desconsiderar que Deus é o arquiteto do universo. Tudo faz parte da elaboração de um planejamento do Criador. Eu tenho certeza disso. Mas, ele cria a lei e não fica fazendo essas coisas. A lei, nessas junções de elementos químicos, físicos e tudo, vão se criando isso. Vão se formando isso. A lei é de Deus. A lei é natural. Mas ela se forma naturalmente. Sem derrogação da lei. Segundo a Gênesis, as águas inferiores e as águas se juntaram em um só lugar. Aí, aparece o elemento árido. Então, se as águas ficaram em um lugar, a terra aparece, emerge e produz a terra, a erva verde e a semente, segundo sua espécie, e árvores que dão frutos. Isso está lá, bonito, escrito na Gênesis Mosaica. E, segundo a ciência, estando a terra ainda morna, a terra ainda estava começando a tentar se resfriar e sendo também aquecida pela luz do sol, ou esquecida pela luz do sol, falando aquecida, não é aquecida, esquecida pela luz do sol, estava tudo coberto ainda, não dava para enxergar nada. As águas eram um composto orgânico, não era uma sopa, uma coisa mais grossa, as águas eram dessa maneira. E essas moléculas compostas de nitrogênio e gases interagiam e formavam as primeiras sequências de proteínas. Essas, por ação de muita radiação, foram ficando cada vez mais complexas também, até conseguirem se autoduplicar e se fecharem em si mesmas. Isso a ciência vai explicando para a gente. Surgiram as primeiras células, através dessas junções, dessas formações. Contudo, não eram vegetais ainda, porque para ser vegetal, precisava da realização da fotossíntese. Se exige muita complexidade de reações de tais organismos. Então, isso era extremamente simples. O que seriam, então, essas coisas? Seriam as bactérias, protozoários e, bem depois, as algas que aparecem, que são muito importantes. Ainda falando da Gênese, ainda prosseguindo o estudo da Gene Mosaic, um paralelo com a ciência, a gente vê o seguinte, a Gênese fala, Surjam luseiros no firmamento e separe-se o dia e a noite e sirvam os sinais para distinguir os dias e os anos. É o que está lá na Bíblia. E a ciência diz que atmosferas, conforme é se purificando de gases nocivos, nocivos, porque as algas, o que acontece? Elas iniciam a produção de oxigênio. Olha que interessante. Das algas que elas produzem o oxigênio. A gente está vendo que na atmosfera era bem envenenada a coisa. O oxigênio vem para purificar. A vida começa a se tornar mais complexa, surgindo as plantas, as plantas mais desenvolvidas, é claro. E na sequência, os animais aparecem. Os animais multicelulares já também, que vão sofrendo inúmeras mutações. Conforme o tempo vai passando, vão sofrendo mutações. Por causa da incidência das radiações cósmicas solares aqui na Terra. Tudo ajuda. O universo, tudo conspira para que tudo seja formado. Faz parte de uma lei. Você precisa de tudo. Precisa da água, precisa do sol, precisa dos elementos químicos, precisa de todas essas manipulações para ir aparecendo vida, é claro. Segundo a Gênesis também, está lá. Produzam as águas, produzam as águas. Os peixes, répteis, animais viventes, aves. E elas voam, se reproduzam, povoem a Terra. É a ordem que está lá na Gênesis. Então, aqui, é interessante também a gente observar o seguinte. Na sequência mosaica que nós estamos colocando, ele também não atropela nada. Não surge a vida sem que se tenha criado a água, por exemplo. Surgem primeiro os peixes, depois os répteis e, a partir daí, as aves. Tudo na sequência. Porque se não tivesse aquela água para isso, para formar essas coisas, eu não teria nada dessas outras coisas também. Então, essas questões são interessantes, que também Moisés coloca na arte cronológica para mostrar isso aí para a gente. Segundo a ciência, após a multiplicação dos seres invertebrados, também aquáticos, e também terrestres, surgem os primeiros vertebrados, ainda dentro da água. Após novas mutações, alguns peixes conseguiram respirar fora da água. Abriu-se, então, a oportunidade dos seres terrestres. Quem são? Os anfíbios, com o aparecimento também dos répteis, depois com os ovos, né? Aparece o ovo, né? Aí aparecem os répteis que dominaram a Terra no período mesozoico. Os répteis que a gente está falando, os dinossauros, lembra? Dominaram a Terra. Esses, após mutações genéticas também, deram origem às aves. Segundo a Gênesis, ainda continuando, está lá. Produz a Terra animais selváticos e animais domésticos, vivendo segundo a sua espécie. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Criou-se o varão e a fêmea. Criou-se o varão e a fêmea. Quer dizer, o homem e a mulher. Abençoou-os e disse, crescei, multiplicai-vos e povoai-vos toda a Terra. O surgimento do homem, né? Na época também, desse aperfeiçoamento desses outros animais. Em todas as edições bíblicas, quando da criação do ser humano, também a gente nota que o verbo, quem está criando, ele sempre fala na terceira pessoa. Façamos. O que leva à reflexão de que Deus também tenha consultado todos os seus auxiliares celestiais na criação do homem. Ele não fala, vou fazer. Faça isso. Apareça isso. Apareça aquilo. Façamos. Sempre está ali falando nós, na terceira pessoa do plural, do singular, né? Na primeira pessoa do plural. Para ficar bem claro, não ficar dúvida aqui no português. Então, quando a gente analisa essa frase, a sua imagem e semelhança, é muito interessante. Fazer o homem a sua imagem e semelhança. A gente precisa considerar que Deus é espírito, né? E como nós somos homens assim de carne, a gente se enxerga desse jeito, tem gente fabricando Deus por aí. Tem gente achando Deus parecido com alguém. Achando Deus que é um homem grandão, de barba, de óculos, já bem mais velho, com livro na mão, querendo saber da vida das pessoas. E, na realidade, Deus é espírito. Nós não sabemos o que é um espírito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito e não em corpo. Isso é muito interessante. Então, se nós não sabemos nem quem é nós, como é que nós vamos saber quem é Deus? Nós sabemos quem é nós assim. Mas o espírito, nós não sabemos como é que é um espírito. Então, a gente também estende mais esse de imagem e semelhança no seguinte sentido. É preciso considerar que Deus, ele quer que o ser humano reflita a sua imagem. A sua imagem de quê? Dos atributos dele. De bondade, de justiça, de misericórdia, de amor. Porque com a semelhança existe a capacidade de discernimento do bem e do mal também. Saber isso aí. Tudo isso é nós querendo ser semelhantes a Deus. Saber o que é o certo, saber o que é o errado. Como assim? Pela faculdade que Deus nos deu, que é o raciocínio. Dá para a gente saber tudo isso. Então, vamos encarar nós sermos semelhantes de Deus ou analisar. Já somos semelhantes de Deus baseados nesses atributos. De amor, de bondade, de misericórdia, de fraternidade. É isso que nos mostra semelhantes a Deus. Porque a partir do momento que nós conseguirmos aplicar essas virtudes nas nossas vidas, nós mostraremos que nós somos semelhantes a Deus. Nós estamos comprovando que nós somos semelhantes a Deus ou confirmando que nós somos semelhantes a Deus. Segundo a Gênese Mosaica também, ainda vendo, E o Senhor Deus formou, pois o homem de barro da Terra e inspirou no seu rosto um sopro de vida. Aí a gente entende. Mas como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos formados de todos os componentes físicos e químicos que existem na própria Terra. Então, todos os elementos químicos presentes na Terra, como o carbono, as substâncias nitrogenadas, o sódio, o potássio, o ferro. Tudo isso existe em nós. Estão em nosso corpo. Nossos corpos são formados de compostos químicos, orgânicos e inorgânicos. Nós fazemos parte também de uma cadeia alimentar. Como assim nós fazemos parte da cadeia alimentar? Fazemos. Quando a gente desencarna, para onde é que a gente vai? Para a Terra. Nós vamos servir de alimento para todos os germes, para tudo ali na Terra. Nosso corpo vai servir de alimento, até adobar a própria Terra de novo. Olha que interessante. Fazemos parte também da cadeia alimentar. O nosso corpo vai servir para alimentar a vida. Enquanto o perispírito sai com o perispírito, tudo bem. Mas o corpo serve para alimentar a vida. Ele recebeu da Terra a sua formação e vai devolver para a Terra. Isso aí também. O corpo se decompõe e esses elementos retornam ao solo. Para que os vegetais os absorvam e possam alimentar outros seres também. Cumprindo todas as reciclagens dos alimentos. Por fim, meus irmãos, também essa aula de hoje não é cumprida. Se for presencial, dá para a gente conversar até um pouco mais, falando outras coisas interessantes. O autor também trata dos milagres e das predições na Gênesis. Milagres e predições. Ele fala de muitas decorrências que estão descritas lá no Evangelho. E é um assunto que a gente sabe que é muito controvertido. Porque o milagre, em conceito, o que se trata? Se trata de uma ocorrência em que é derrogada uma lei natural. Puxa vida, na Gênesis tinha que ser tratado isso. Se derroga a lei natural, a lei de Deus foi criada. Ele criou a lei, ele não usa em nenhum momento essa lei como desculpa para ele derrogá-la. Não, a lei é para ser cumprida. Então, Deus não faz coisa diferente para um e para outro contra a lei que ele próprio criou. Então, sendo uma lei natural e uma lei de Deus, se Deus fez a lei, em determinadas ocasiões a derrogasse, a lei não seria perfeita. A gente sabe disso. E Deus é perfeito. Então, Deus é uniciente, onipresente, onipotente, soberanamente, justo e bom. Se Deus derrogasse a lei, ele perdia algum dos atributos dele e não seria mais Deus. Ele é justo. Veja só. Se Deus derrogasse a sua lei, ele deixava de ser justo em algum momento. Porque ele criou a lei e estaria derrogando. Então, ele perderia um dos seus atributos, que é a justiça. Então, ele não seria Deus. Veja como é que é interessante. Por isso que a lei de Deus não muda nunca. Nós é que devemos trabalhar para cumprir. Na realidade, o que se entende por milagre é pura e simplesmente a manipulação de uma lei natural. Manipulação da lei natural, que ainda é desconhecida por os homens em geral. Mas um dia nós podemos manipular tudo isso aí, saber trabalhar com tudo isso. Assim, os chamados milagres do evangelho seriam o quê? Seriam ações sábias de Jesus, no caso, que é o que a gente mais analisa, mas a gente sabe que teve outros também, que fizeram os milagres ditos ali no evangelho, como o próprio Paulo, como o próprio Pedro, como Francisco de Assis, por exemplo, que vem depois e faz milagres, muitos milagres também, curando leprosos, curando gente doente de várias doenças, fazendo coisas interessantíssimas, outros que volitavam. Então, todas essas coisas eram espíritos já sábios, espíritos já evoluídos, que conseguiam manipular as forças na época. E ainda hoje, nós desconhecemos. A humanidade desconhece como é que faz isso. Mas lembrando que se nós trabalhamos em um centro espírita e conseguimos ajudar alguém na cura de uma doença, por exemplo, nós estamos fazendo um milagre baseado naquilo. Às vezes, até a gente não sabe qual o poder que tem nosso de, como é que se diz assim, de magnetismo nosso, do nosso próprio corpo, com a ajuda da espiritualidade, para desmaterializar alguma coisa ruim que está na pessoa. Isso é aquilo. Isso é o que eles faziam. Agora, você pega o espírito Jesus, que há 4 bilhões e meio de anos na Terra, quando a Terra surge, Jesus já é o encarregado de fazer essa Terra evoluir, de ser o responsável por essa Terra, ele já era superior. Então, ele sabe todas essas coisas. Manipular toda essa lei natural, trabalhar a lei natural, sem derrogá-la. Só fazia porque pode. Ele não estava infringindo a lei. Estava fazendo porque pode fazer. E se Jesus pode fazer, conforme ele mesmo disse, vocês também podem. Eu faço, vocês também podem fazer até melhor do que eu. Basta o tempo passar, basta nós termos convicção desse amor que Jesus deixou para nós, desse ensinamento, desse poder que Deus deu para todos nós também. Nós somos filhos de Deus, como Jesus disse. Vocês podem fazer o que eu faço e ainda mais. Então, num dia, nós estaremos fazendo também isso, se Deus quiser. Então, todos esses fatos, eles estão cientificamente explicados na Gênese. Nessa Gênese que a gente pega aqui, na nossa Gênese. Demonstrando que o Espiritismo, ele procura sempre compreender os acontecimentos dentro da ordem natural, sem fugir dessa ordem. E nunca na órbita do chamado sobrenatural ou do milagroso. Não. O Espiritismo foge disso. Sobrenatural, como diz sempre, a gente repete, é o natural que a gente ainda não tem capacidade de resolver, capacidade de discernir e de fazer. E a mesma trajetória percorre o codificador ao tratar também das profecias. Existem muitas profecias que estão ali dentro dos evangelhos, dentro dessas coisas. Então, ele apresenta teorias a respeito da faculdade de prever acontecimentos futuros. E consegue demonstrar que, quanto mais evoluído é o Espírito, quanto mais o nosso Espírito é evoluído, maior a capacidade de compreender a marcha dos fatos. sem, com isso, derrogar o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é indelével, conferido por Deus às criaturas. Então, quando a gente fala, mas espera aí, quem prevê alguma coisa? Se a gente pegar o Apocalipse, é previsão. Então, o João, evangelista, ele era um Espírito que conseguia fazer profecia. Mas, baseado no conhecimento dele, espiritual, na superioridade dele, e vendo o desenrolar de todos os acontecimentos na Terra, ele consegue prever o que pode acontecer. E eu penso assim, eu vou mais longe ainda. Eu penso assim, nós já vivemos em outros orbes, nós já viemos de outros planetas, nós já vimos o que aconteceu, de acordo com o desenrolar das coisas. Isso está registrado no nosso Espírito. E, a partir do momento que está registrado em nós, quando nós vemos alguma coisa se desencadeando daquilo que nós já vimos anteriormente, a gente fala, pode acontecer isso e pode acontecer aquilo. Aí, ainda vem aqui o finalzinho dizendo, mas existe o livre-arbítrio. As pessoas podem mudar para melhor. Mesmo a humanidade caminhando numa trajetória de catástrofe, digamos assim, ela pode se modificar. Ah, nós temos o livre-arbítrio para melhorar. Assim como também nós temos o livre-arbítrio, mesmo alguém prevendo, olha, as coisas vão ser mil maravilhas, mas daqui a pouco o livre-arbítrio das pessoas faz com que, no meio do caminho, façam uma besteira e não aconteça aquilo que está sendo previsto. Mas o que fala na Gênesis é exatamente isso. A capacidade de um Espírito superior é muito grande de compreender a marcha dos fatos sem derrogar o livre-arbítrio. Pois bem, meus amigos, nós usamos para essa aula de hoje, que nós falamos, é a aula mais curta, né? Essa aula do esboço da Gênesis. A bibliografia foi entendendo o Espiritismo por Espíritos diversos. E tem aí o trabalho em cima da Gênesis normal de Moisés e da Gênesis espírita. Dentro do livro A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que é de Allan Kardec. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Francisco Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. O livro Evolução em Dois Mundos, também, de André Luiz e Francisco Canto Xavier, que é muito legal esse livro, pessoal. Muito legal. Evolução em Dois Mundos. Difícil, difícil, mas é bom ler, interessante. Evolução para o Terceiro Milênio, também, do Rizini, da editora Edicel. E o livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armon, que é um livro, também, que fala desses exilados. Como fala no livro A Caminho da Luz, o livro Exilados de Capela, de Edgar Armon, ele trabalha especificamente esse assunto. Porque Os Exilados de Capela, dentro do livro A Caminho da Luz, é citado em alguns capítulos do livro A Caminho da Luz. Já nos Exilados de Capela, ele fala especificamente desse grupo que veio aqui para a Terra. Então, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Agradecendo a todos vocês por estarem aqui conosco, pela atenção. Espero que a gente consiga. Foi rápido, né? Mas espero que vocês tenham curiosidade de procurar a Gênese, para estudar a Gênese. Se estudar em grupo é melhor ainda, que a compreensão fica bem mais tranquila, bem mais fácil. Mas, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. E até a próxima aula. Um grande abraço a todos.